Bom dia! Sim, é uma atividade comum e também bastante perigosa. A Polícia Rodoviária Federal faz as fiscalizações nas estradas e essa prática irregular coloca em risco tanto a vida dos passageiros quanto quem passa ao redor. E é preciso que a população fique atenta e não faça contratos clandestinos. Vamos assistir! O que todos desejam ao fazer uma viagem é que ela seja tranquila e sem imprevistos. Mas se o transporte for clandestino ou irregular, muitas são as chances de algo dar errado. Recentemente mostramos este acidente com ônibus de turismo em Timon, no Maranhão. Uma pessoa perdeu a vida. Neste outro caso, flagrado por uma tela espectadora, o ônibus de turismo está quebrado e os passageiros tentam abandonar o veículo. Abre não! Todo mundo para esse lado. As fiscalizações de ônibus regulares ou de turismo nas estradas brasileiras é de responsabilidade da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. Mas como a agência ainda não tem uma estrutura adequada, a Polícia Rodoviária Federal assume o papel das fiscalizações. A Polícia Rodoviária Federal atua também nesse campo da fiscalização do transporte de passageiros por força de delegação de competência da Agência Nacional de Transportes Terrestres em virtude de um convênio em termos de cooperação que existe entre a Agência Nacional de Transportes Terrestres e a Polícia Rodoviária Federal. O inspetor Almir Bilho explica que as empresas precisam seguir algumas exigências para transportar passageiros. Todos esses veículos têm que estar previamente cadastrados nessa agência, na Agência de Transportes Terrestres e também, por conta de ser uma questão de turismo, ele também tem que ter um prévio cadastro na Embratur. Esses veículos que prestam transporte de passageiros têm uma responsabilidade muito grande. Transportam vidas em grande quantidade e a regulação precisa ser especial pelo Estado. Por isso que o setor tem uma regulação específica e própria. E pede que os passageiros não contratem ônibus com irregularidades ou os conhecidos clandestinos. Se você está pagando, a ideia é que você tenha a contraprestação por esse valor que está despendendo nesse contrato de transporte. E é por isso que é tão controlado e a contribuição, digamos assim, na condição de usuário é justamente ficar atento, acionar os órgãos competentes de fiscalização. Portanto, cabe aos passageiros cobrar que essas exigências sejam cumpridas pela empresa. Volto com vocês no estúdio.